E é Homer sempre com um bom negócio pra você e fala em taxa de juros? Olha, com 10% de entrada você está comprando aqui e ainda com uma ampla negociação diretamente com as financeiras. Muito bacana, olha, A3. A3, 1.6 completinha, olha o estado desse carro daqui. Ah, bem legal, hein? 99, sabe por quanto? Por apenas 32.900 reais. Você procura zero quilômetro, você encontra na Homer da Barra Funda. O que você quiser. Procura usado, vai encontrar na Barra Funda. Marquês de São Vicente. 1930, junto com o viaduto Pompeia. 6911. 6777. 6911. 6777. Marquês de São Vicente, aqui é Homer. 630. Multimarcas pra você.